Música Fala minha galera, ótima tarde pra você, tô chegando, eu sou o Léo Bala e a partir de agora já está no ar Mais um Bahia Motor aqui na tela da TVE e as novidades, claro, do mundo automobilístico Você confere agora aqui com a gente e olha o que vai ter no programa deste sabadão Música Família CB500 ganha novos grafismos e cores Citroën lança o SUV C4 Cactus e espera um resultado positivo do mercado Ford K ganha câmbio automático na linha 2019 BMW M1 comemora 40 anos de sucesso Pilotos disputam a quinta etapa da Mercedes-Benz Challenging E Copa Truck leva o público recorde para a Goiânia O Bahia Motor já está no ar Música E pra você participar com a gente é muito fácil É só seguir nas redes sociais, programa Bahia Motor no YouTube, Facebook, Twitter, Orkut e tudo mais Mentira, Instagram também você pode seguir lá gente também, Orkut eu fui um pouco longe Mas vamos lá gente, pra começar o nosso programa, vamos de novidade, novidade em duas rodas Tô falando da Honda CB500X e CB500F Olha, tem cada coisa nova por aí, uma delas é o grafismo Ah, tem também as novas cores E você confere tudo agora aqui no Bahia Motor Música Desempenho, design e versatilidade Este é o tripé no qual se apoia o sucesso da família 500 da Honda Motocicletas que são as favoritas dos brasileiros quando o assunto é o acesso à alta cilindrada Música E agora para a alegria dos apaixonados pela família 500 A crossover CB500X e a Naked CB500F ganham novas cores para a versão 2019 Música A CB500X 2019 estreia a cor laranja perolizado Além do vermelho e preto As três com os mesmos grafismos, características de linha Já a CB500F também terá a cor laranja perolizado Junto ao preto perolizado com grafismos vermelhos E o vermelho perolizados com grafismo em prata Música Desde o início da produção no Brasil em 2014 Praticamente ao mesmo tempo que nos principais mercados mundiais As motos 500 surpreenderam pela modernidade do conjunto técnico Que é compartilhado na família Formado pelo motor bicilindro de 50,4 cavalos de potência E o chassi de tubos de aço tipo Diamond Música A família 500 Honda se destaca no segmento de alta cilindrada nacional Como motocicletas duráveis, econômicas no consumo de combustível E manutenção, além do alto valor de revenda A utilização do termo crossover para motocicletas É relativamente nova e define perfeitamente a CB500X Que concilia qualidades antes restritas às trails Com as de uma estradeira pura As suspensões de curso amplo E a posição de pilotagem ereta E ainda a grande autonomia Possibilitada pelo tanque com capacidade de 17,7 litros São as características típicas da Big Trail Música A ergonomia muito estudada Permite a pilotos de diferentes características físicas Se sentirem à vontade Favorece também a sensação de domínio E consequentemente a segurança O largo guidão E ainda o sistema de freios a discos Em ambas rodas Dotados do sistema ABS A magia das Nackeds Está presente na CB500F Segmento no qual a exposição da mecânica Anda de mãos dadas com um design minimalista Mas de grande impacto A posição de pilotagem agressiva Casa perfeitamente com o comportamento do conjunto motor-parte ciclística No entanto Como é típico das Nackeds A condução em ritmo urbano É facilitada pelo baixo peso a seco 178 quilos Um fator fundamental Para uma excelente maneabilidade Música Esportiva verdadeira e capaz de satisfazer tanto pilotos experientes Como aqueles que escolherão Como a primeira real esportiva de alta cilindrada A CB500R não sofre alterações E continua sendo oferecida como ano 2018 Em cor única vermelho Bom moçada, depois de falarmos das novidades em duas rodas Vamos para quatro rodas Pois é, a Citroën lançou o C4 Cactus É um SUV novo 16 válvulas Flex E olha, muito cavalo Muito Mas muito Você não tem noção não São 173 cavalos de potência É brincadeira? Confere aí Ousadia e inovação São palavras que desde sempre sintetizam muito bem o espírito da Citroën E a marca definitivamente não se cansa de surpreender Dessa vez com o lançamento do novo C4 Cactus Que honra a tradição Citroën na produção de veículos icônicos e à frente do seu tempo Fruto de um projeto global com desenvolvimento e produção na América Latina O novo Citroën C4 Cactus representa com exatidão a assinatura Inspired by you Que se inspira na vida e na atitude das pessoas É impossível ficar alheio ao estilo moderno e disruptivo A frente alta e expressiva é garantida pelo grupo ótico com iluminação em três níveis Um conjunto que seduz logo no primeiro olhar Enquanto o capô horizontal contribui para a pegada robusta e dinâmica de seu estilo A entrada de ar alargada da grade frontal sugere potência e também é funcional Já que oferece o resfriamento do motor O chevron, símbolo da Citroën, aparece num formato tridimensional para arrematar o visual dianteiro Ele atravessa o capô de ponta a ponta e envolve os marcantes faróis de LED Sua silhueta equilibrada e dinâmica alinha os principais elementos do universo SUV Com destaque para o exclusivo teto flutuante As belas e funcionais barras de teto Rodas aro 17 diamantadas com pneus de uso misto E os protetivos Airbump, que arrematam a identidade do modelo Já a traseira do C4 Cactus é facilmente reconhecida por formas robustas e harmoniosas O aerofólio integrado contribui para o dinamismo do design Enquanto os módulos em LED com efeito 3D asseguram uma assinatura luminosa gráfica e tecnológica O chevron, símbolo da Citroën, tem tratamento em preto e fica posicionado ao centro Por dentro, o C4 Cactus reproduz o estilo exclusivo e provocante expressado no exterior O painel horizontal favorece a ergonomia com comandos bem posicionados e ao alcance do motorista O modelo inaugura ainda um novo design do volante Com comandos integrados que controlam tanto a central multimídia quanto as informações de viagem As principais funções do veículo estão reunidas na tela tátil capacitiva de 7 polegadas Posicionada no centro do painel e totalmente intuitiva Por ela, é possível definir todas as funções do ar-condicionado, que é 100% digital E também os parâmetros dos sistemas de ajuda à condução Super conectada, a central permite o espelhamento e utilização de aplicativos Ou seja, dá pra acessar as músicas armazenadas em smartphones E ainda fazer uso de aplicativos de auxílio no trânsito, como o Waze O cockpit do C4 Cactus traz ainda painel de instrumentos digital Elemento que garante ainda mais modernidade e facilidade na visualização das informações essenciais para a condução Dependendo da versão do veículo, o cluster conta com a função Eco Coaching Responsável por analisar e indicar os dados de consumo para ajudar o motorista na economia de combustível Outra boa novidade é o sistema de acesso e partida Mãos Livres Que reconhece o motorista apenas pela aproximação E permite o travamento ou destravamento do veículo sem o uso da chave Para dar partida, basta um simples toque no comando Stop Start Localizado no console central O conforto evidente e facilmente perceptível para quem viaja a bordo Está relacionado a uma mistura bem resolvida de elementos Como a suspensão calibrada para melhor absorção das irregularidades da estrada E uma acústica de alto nível Outro ponto que merece destaque é a qualidade dos materiais Tanto os aplicados nos assentos e painéis de portas Quanto os que revestem a faixa do painel de bordo Totalmente agradáveis ao toque O espaço interno do C4 Cactus é marcado pela habitabilidade, versatilidade e acessibilidade Resultado de uma distância entre eixos de 2.600 mm Na prática, essas medidas garantem total comodidade para os 5 ocupantes O novo C4 Cactus revoluciona o segmento Ao materializar a união de tecnologia com um conceito muito mais amplo de segurança Que se traduz na oferta de equipamentos até então disponibilizados somente em veículos de categorias superiores O pacote dispõe de 12 equipamentos de ajuda à condução Entre eles estão o sistema de frenagem automática e alerta de colisão O alerta de saída de faixa Alerta de atenção do condutor Indicador de descanso O C4 Cactus dispõe de tração nas rodas dianteiras Que pode ser ajustada em 5 modos diferentes pelo Grip Control O sistema de controle de aderência Para completar esse pacote exclusivo O modelo ainda oferece regulador e limitador de velocidade Câmera de ré e heel assist O C4 Cactus chega para ser uma nova referência do comportamento dinâmico atual Com condução ágil, equilibrada e segura Inspirada nos diferentes perfis de clientes A gama dispõe de diferentes opções de propulsores O 1.6 VTI Flex Que entrega 122 cavalos de potência Quando associado ao câmbio manual de 5 velocidades E 118 cavalos com um câmbio automático sequencial de 6 E há ainda o moderno motor THP16V Flex Que trabalha exclusivamente com a transmissão automática sequencial de 6 marchas Sinônimo de potência, elasticidade e economia O motor gera uma potência de 173 CV quando abastecido com etanol E 24,5 KGFM de torque máximo com etanol ou gasolina Este é o novo Citroën C4 Cactus Um modelo que reinterpreta os códigos do território SUV Para permitir que os consumidores sejam o centro de novas experiências Ligadas à essência de cada um Continua seguindo a gente nas redes sociais Programa Bahia Motor Youtube, Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais Procura lá que você vai achar a gente Mas agora nós vamos para uma novidade que estava todo mundo aguardando O Ford Ka 2019 agora já tem a versão automática Meu Deus, que maravilha! Coisa boa chegando da Ford Acompanhe! O Ford Ka passou a oferecer pela primeira vez a opção do câmbio automático Em sua nova linha 2019 Tanto no modelo hatch como no sedã A partir da versão SE Sinal claro de evolução dos carros da caixa de entrada A caixa sem pedal de embreagem É um equipamento cada vez mais desejado pelos consumidores brasileiros Com 6 marchas e conversor de torque integral O câmbio automático do Ka 2019 utiliza engenharia avançada Para otimizar tanto o desempenho como a economia Seu sistema de trocas é feito por controle eletrônico Com 7 solenoides e um acionamento hidráulico Conta também com um sistema de aprendizado adaptativo Que se ajusta ao estilo de condução do motorista Para definir o momento ideal das trocas O resultado é o funcionamento eficiente e silencioso Que aumenta o prazer de dirigir E contribui para popularizar os carros automáticos no mercado brasileiro Outra característica importante da nova transmissão É a durabilidade Por usar óleo de ultra baixa viscosidade Não requer troca no período de vida útil Estimado do veículo de 240 mil quilômetros Para os motoristas que gostam de comandar as trocas manualmente O câmbio dispõe da função Select Shift Que pode ser acionada por meio de botões na alavanca Tanto no modo Drive, o D Como no modo Sport, S No modo D, ele permite mudança manual temporária E volta instantes depois ao automático No modo S, além de manter a rotação mais alta Para garantir o desempenho mais vigoroso Aproveitando os 136 cavalos de potência do motor 1.5 Ti VCT O motorista assume o comando de trocas O que facilita as ultrapassagens e reduzidas E agora moçada Está na hora da gente falar de um carro Um Coroa É, um Coroa bem jovem na verdade 40 anos que ele está fazendo BMW M1 BMW M1 Grave esse nome Ele foi desenvolvido por um design italiano E claro, foi remontado agora Turbo Para você, acompanhe Música Além de ser um dos carros esportivos mais famosos da década de 1970 O BMW M1 É um automóvel fascinante Que ajudou a moldar o BMW M A divisão de modelos esportivos do BMW Group Como nenhuma outra Música Ostentando um potente motor de seis cilindros Em uma linha e um nome impressionante O BMW M1 Tornou-se um veículo importante no mundo automotivo Quando estreou em 1978 Superando expectativas E tornando-se um ícone sobre quatro rodas Música Há quatro décadas O seu design atemporal Combinando a uma tecnologia purista E voltada para as pistas Lançou um feitiço sobre os fãs do automobilismo E continua a fascinar até hoje Desde o início O BMW M1 foi um projeto ambicioso Pois sou o primeiro modelo concebido pela BMW Motorsports Música Originalmente a intenção era usar o carro do campeonato alemão de automobilismo Considerando-o o predecessor do campeonato alemão de carros de turismo Mas devido ao seu longo e complicado período de desenvolvimento E uma mudança no regulamento da categoria O BMW M1 finalmente fez sua estreia nas pistas no campeonato BMW M1 Procar Categoria monomarca especialmente criada para a BMW Música Um total de 460 unidades do BMW M1 foram produzidas entre 78 e 81 De forma artesanal, com base em especificações de homologação do grupo 4 Carros de turismo e rali E de acordo com os regulamentos da Federação Internacional do Automobilismo, a FIA As formas do BMW M1 criado pelo renomado design italiano Giorgio Giudiaro Remontam o carro conceito BMW Turbo Projetado pelo francês Paul Barre Entre as principais categorias do visual distintivo do M1 Estão os faróis escamoteáveis A releitura da grande frontal em duplo rim E as saídas de ar pretas nas partes posterior da carroceria Acima de tudo, no entanto, sua baixa altura de apenas 1 metro e 14 centímetros É um dos recursos de design fundamental do cupê E que lhe permitiu obter um baixo centro de gravidade Favorecendo a transposição de curvas em alta velocidade E agora nós vamos falar de competição Mercedes-Benz Challenge Fez o maior sucesso lá no Autódromo de Goiânia Gente, lotado! E olha só como foi O Mercedes-Benz Challenge proporcionou um grande espetáculo para os 36 mil pessoas Que compareceram ao Autódromo de Goiânia E prestigiaram a quinta etapa da temporada 2018 Após quase 48 minutos de boas e intensas disputas Felipe Toso e André Moraes Júnior Foram os grandes vencedores das divisões CLA-AMG Cup E C250 Cup Largando na pole position pela terceira vez consecutiva Toso foi o dono da festa na CLA-AMG Cup O catarinense mandou na corrida como o que E só não esteve na ponta durante a janela de pitstops Quando a ordem da prova foi restabelecida O piloto do carro Hashtag 57 Se viu em uma vantagem segura Para administrar a parte final E vencer com quase 9 segundos de vantagem Para Roger Sandoval Que foi o segundo Mais atrás Uma disputa de gente grande Entre Adriano Rabelo e Raijan Mascarello Pela terceira posição Que atraiu a atenção do público Com Rabelo levando a melhor Por menos de meio segundo Raijan por sua vez viu a quarta colocação Lhe render a liderança no campeonato Agora ele tem 70 pontos Apenas 2 à frente de Sandoval E a 4 de Betão Fonseca Que foi o quinto no geral E o vencedor na CLA-AMG Master Cup Classe que lidera com folga nos pontos A C-250 Camp também não decepcionou o público E teve uma batalha tripla pela vitória No começo Foi a vez de Max Mohr liderar Em seguida Marcos Paioli Que fez a dupla com Beto Rossi Assumiu a liderança Até que a disputa com André Moraes Júnior Um toque Fez o rodar E cair para oitava posição Depois disso André liderou tranquilamente Para conquistar a vitória no geral Já na Master Mohr que chegou em segundo no geral Ficou com o primeiro lugar Após uma grande exibição Ficando à frente por exemplo Do atual líder do campeonato Peter Gustav Que terminou a etapa em terceiro lugar Enquanto isso na disputa particular Entre as lendas Paulo Gomes e Alencar Júnior Quem levou a melhor Foi o Goiânio E ficou em quarto Duas posições à frente de Paulão Após a festa em Goiás O Mercedes-Benz Challenge Tira um intervalo De um pouco mais de um mês Até a próxima corrida Que acontece em solo uruguaio No circuito de Rivera Se liga aí moçada Tá na hora de uma matéria especial Pra você aqui na tela do Bahia Motor Olha aí Quem foi ao cartódromo Ayrton Senna Na praia de Pitanga Para prestigiar a terceira etapa Do campeonato baiano de kart Viu as erradas disputas Entre cerca de 30 pilotos baianos Os vencedores do dia Foram Diego Freitas Na Esporte 400A Zilney Campelo Na Esporte 400B E Thiago Itabuada Na Rental Os pilotos das três categorias em disputa Proporcionaram um grande espetáculo de ultrapassagem Derrapagens E claro Muita adrenalina Para a alegria do bom público Que prejudicou o evento Realizado pela Associação Baiana de Kart Com supervisão Da Federação de Automobilismo Da Bahia E agora nós vamos continuar Permanece aí no Autódromo de Goiânia Porque aconteceu a Copa Truck Muita adrenalina Mais de 36 mil pessoas estiveram presentes E claro Muita festa Para você que está em casa E olha Acompanhe com a gente Aqui no Goiânia Motor Ô Bahia Motor É Teve várias festas em Goiânia Então a gente atrapalha né Roda aí Os 36 mil goianos Que estiveram presentes No Autódromo de Goiânia E estabeleceram o novo recorde de público Da história da Copa Truck Viram Felipe Giafone conquistar o título Da Copa Centro-Oeste E Danilo Dirani Estrear com vitória em sua nova equipe Largando da terceira posição Na primeira corrida Dirani passou para segundo Quando o pole Wellington Cirino Foi forçado a largar dos boxes E tomou a ponta para não perder mais Na segunda volta Em uma linda manobra Sobre Giafone Que estava mais preocupado Em monitorar o desempenho De Robert Val Andrade Apenas o sexto Juliano Lozaco Completou o pódio Da corrida 1 Seguido de pertinho Por André Marques Que praticamente consolidou O terceiro lugar Na Copa Centro-Oeste Com este resultado A corrida 2 serviu para confirmar Não só o desempenho de Dirani Quanto o título de Giafone Logo na largada O pole Wiltos Hamasauksas Foi engolido Por Robert Val E pelo estreante Pedro Paulo Que rodaria momentos depois E abandonaria a prova Mais atrás Por conta do grid invertido Dirani e Giafone Engoliram quem vinha pela frente Até que ambos encostaram Em Robert Val Que preocupado Em se garantir Na grande final Preferiu não impor Muitas dificuldades Perdendo as duas primeiras posições E terminando a prova Em terceiro Quarto na prova Marques conquistou bronze Na Copa Enquanto Beto Monteiro Salvou um pódio Com quinto lugar No resultado final Giafone concluiu A Copa Centro-Oeste Com 74 pontos Contra 66 de Robert Val 57 de Marques 54 de Losaco E 40 de Dirani Entre as montadoras A Volkswagen Levou o título Com 123 pontos Contra 116 da Mercedes E 101 da Iveco O próximo encontro Da Copa Truck Será em Buenos Aires Na Argentina Com a abertura Da Copa Mercosul Moçada do nosso Bahia Motor Vai ficando por aqui Semana que vem Estaremos de volta Se Deus quiser A partir das 4 da tarde Aqui na tela da TV Um grande beijo A todos vocês E ó Tchau Bahia Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri